Oi gente, tudo bem com vocês? Apesar um pouco da minha voz rouca, o cachorro latindo, enfim Eu vim aqui porque aconteceu uma coisa muito interessante Eu acabei de ler hoje o livro do Graciliano Ramos, Infância E ontem eu assisti um filme, Cass, que tem uma história um pouco parecida com o livro do Graciliano Ramos Que ambas as histórias tem dois meninos, né, são meio hostilizados Sofrem violência em casa, na escola, enfim, no lugar onde eles moram E eles acham um caminho, eles encontram um jeito de sair um pouco desse cotidiano O do filme, ele encontra um filhote de falcão e começa a domar o falcão Por quê? Porque ele gosta de ver o falcão voar em silêncio, né E então ele não se acha dono do falcão Ele se acha admirador do falcão Por causa que a ave, ela voa na plenitude do silêncio Então ele é um admirador Então ele faz, ele até faz pesquisa do comportamento do falcão e tal Para saber como vai adestrá-lo, digamos assim Já no livro do Graciliano Ramos O menino, ele vai se despertar para a literatura, para os livros E a partir daí, ele vai fugir daquele cotidiano Que ele, de uma certa maneira, sempre criticou E vai ter um outro olhar das coisas Então o que acontece? Esses dois filmes Eles, além de fazerem uma crítica ferrenha Essas relações de poder que a sociedade tem Essa violência Porque é esquisito, né Porque é meio difícil encarar Que a violência, ela faz parte da gente, do ser humano Ela não vem de fora Ela não vem da rua Não, ela está dentro da gente Porque tem violência dentro de casa E as pessoas que cometem violência não são bandidos São pessoas comuns que cometem violência Com seus filhos, com as crianças E aí é uma questão bem complicada De perceber isso Que a violência, ela faz parte da gente Porque a gente é bicho, né O ser humano é bicho Então também a gente tem coisas de bicho, né Coisas bem ancestrais Enfim E também o filme fala sobre a questão da educação É que a educação É uma educação, lógico, repressora Entendeu? Que não faz o aluno pensar E sim reproduzir aquele modelo antigo Né De dominância Então aí eu comecei a fazer relação Com alguns vídeos que eu assisti da Viviane Mosé É uma psicóloga Pensadora Enfim Filósofa E ela aborda sobre a educação Ela diz que Essa educação antiga Né Ela Até hoje em dia Né Ela não faz o aluno pensar Não faz o aluno refletir E sim Reproduzir modelos estabelecidos E que a verdadeira educação Está Em tornar O aluno Um cidadão Uma pessoa que pense sozinha Né Que não adianta nada Acumular conhecimento Se você Não cria Se você Não Pensa E E você não transforma Aquele conhecimento que você tem Você não coloca ele no dia a dia Na prática Só reproduz Né Então assim Aí eu achei interessante Porque eu comecei a pensar sobre Esse livro que eu li Né A infância O filme E Também o que a Viviane Que a Viviane Mosé Falou sobre educação Enfim Eu tenho esperança Assim De uma nova educação Surgir E que o mundo Seja cada vez mais ético Mas Não estou pensando no ideal Mas no possível Música